Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão do expediente inicial. A presidência convida a nobre deputada Célia Jordão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 44ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo... A primeira oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, nobre deputada Tia Ju, que preside esse expediente inicial. Aqueles que nos assistem pela TV Alerja, nos acompanham pelas redes sociais. O motivo de eu estar aqui nessa tribuna, nesse expediente inicial, é para anunciar com muita alegria que eu recebi uma correspondência que me deixou com o coração muito satisfeita e alegre, porque é resultado de um trabalho que eu venho desempenhando desde março de 2021, dentro da Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore Petróleo e Gás, e agora também dentro da Comissão Estadual pelo Desenvolvimento da Economia do Mar. Economia do Mar é essa, que é resultado de lei também de minha autoria, que fala do incentivo à política da economia do mar no estado do Rio de Janeiro. e eu recebi um comunicado da Marinha do Brasil, do gabinete do comandante da Marinha, para tratar do assunto referente à Ordem do Mérito Naval. A Ordem do Mérito Naval é uma honraria concedida pela Marinha do Brasil, e faço aqui, nesse momento, a leitura desta carta de 2022, que diz o seguinte, senhora deputada, com honra e satisfação, participo, a vossa excelência, que o presidente da República, acolhendo proposta do Conselho da Ordem do Mérito Naval, resolveu admiti-la no grau de oficial do quadro suplementar da mesma ordem, por seus relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil. Transmito os cumprimentos do comandante da Marinha por esta distinção, levando ao seu conhecimento que a cerimônia de imposição da referida comenda será realizada em 9 de junho pelo comando do primeiro distrito naval no Rio de Janeiro. Toda a programação vai ser passada a tempo. A Ordem do Mérito Naval é uma honraria que foi criada pelo Decreto 24.659, de 11 de julho de 1934, e destina-se a premiar os militares da Marinha, que se houveram distinguidos no exercício da profissão, e, excepcionalmente, organizações de militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiros ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil. A insígnia da Ordem do Mérito Naval tem, no anverso, a efis da República, rodeada de um círculo de esmalte azul, no qual estão gravadas as palavras mérito naval, e, no reverso, em idêntico círculo, a palavra Brasil. O grão-mestre da Ordem é o presidente da República, sendo o comandante da Marinha o chanceler. Constituída por dois quadros, o ordinário, que é integrado pelos oficiais de carreira da Marinha do Brasil, em serviço ativo, e suplementar, onde se classificam as demais personalidades e instituições. Então, eu venho aqui com muita satisfação e alegria, porque isso é resultado, por óbvio que conta com todo o apoio desta Casa Legislativa, porque sozinhos também não caminhamos, mas fico muito grata a todo o comando da Marinha do Brasil por essa honraria que eu vou estar recebendo no dia 9 de junho, chamada Ordem do Mérito Naval. Então, fica aqui meus agradecimentos na pessoa do vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, que assina pelo gabinete do comando da Marinha. Uma boa tarde a todos e a todas e até a reabertura da nossa sessão ordinária. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos nesta sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.